Hoje, o seu escritório é especializado no visto EB2, EB3, EB5... É o que a gente mais faz, né? O que a gente mais faz é EB1, EB2, EB3 e EB5. Isso é o que a gente mais faz. Eu, por muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, fiz muitos EB2 e muitos L1s. Eu faço toda a parte consular e a Cris faz toda a parte o SIS. Então, assim, visto o E2, sempre foi um carro-chefe nosso há muitos anos, muitos anos, e a gente faz bastante... E2 ou EB2? Ambos, E2 e EB2. Qual que é a diferença do E2? E2 é para quem tem cidadania de país que tem tratado navegação e comércio com os Estados Unidos. Então, cidadão italiano, espanhol, português agora, Portugal entrou agora recentemente. Recentemente, Portugal também entrou na lista. E a pessoa faz um investimento aqui, na casa de 100 a 150 mil dólares, num business, e ela faz, pede o visto E2. O EB2, não. O EB2 é um visto de qualificação profissional que é totalmente diferente. Tá. Vamos entrar um pouquinho no EB2, porque recentemente assisti até um vídeo seu de pessoas tendo visto o EB2 sendo revogado, cansado, né? Foi. Então, como que é isso? Como que está acontecendo isso? Essa história, ela começou porque uma pessoa entrou em contato conosco e ela falou, olha, eu recebi uma carta aqui da imigração e dizendo que o visto, o 140, né? A aprovação do 140 e do 485, que é o ajuste de status, tinha sido revogado. E aí nós fomos ver do que se tratava. Eu gravei um vídeo contando essa história. E aí, curiosamente, um rapaz, que eu nunca conversei com ele, nunca tive nenhum tipo de contato com ele, eu acho que ele achou que meu vídeo não estava falando a realidade ali. Ele trabalha com análise de sistema. O cara é um gênio, sem dúvida nenhuma. Não tenho o que falar. Ele é gênio pelo sistema que ele criou. E ele desenvolveu um sistema onde ele conseguia, pelo site da própria imigração, o sistema dele fazer uma pesquisa com vários números em sequência e ia dizendo quais estavam revogados. E ele achou 140 processos revogados. E ele publicou essa lista com o nome, não, perdão, o número dos processos que tinham sido revogados, a data em que ele tinha sido revogado e o status em que ele tinha sido revogado. Ele publicou, ele mesmo, no canal dele, com um arquivo que, inclusive, está no nome dele. E aí, eu vi isso daí. Sabe qual que é o nome dele? Eu posso ver? Eu falo pra você. Tá bom. Eu vi esse sistema. Você tem até uma pessoa muito legal pra vocês entrevistarem. Lógico. E aí, ele, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, pô, esse cara é um gênio, porque ele realmente conseguiu uma lista gigantesca. E daquela lista ali gigantesca, passou um tempo, quando eu fiz esse vídeo, cinco outras pessoas vieram falar conosco sobre aquela questão. E nós falamos, nossa, isso aqui é mais sério do que pode ser, né? E aí, eu peguei a lista dele e divulguei essa lista num dos meus vídeos, tá? O que que acontece? Dessas pessoas que entraram em contato conosco, a maioria, eu diria dessas seis, né, que era uma e depois mais cinco, eu diria pra vocês que pelo menos quatro dessas pessoas estavam com a mesma situação. Eles tinham feito um business plan ou um personal plan de uma determinada atividade, mas estavam trabalhando há dois, três anos fazendo entregas de Amazon, ou tinham feito, estavam trabalhando em restaurante, o outro tava trabalhando numa clínica de uma moça, tava trabalhando numa clínica estética, que não tinha nada a ver com aquilo que eles tinham colocado dentro do business plan deles. Mas o green card deles já haviam sido... Tava na mão deles. Já tava... Há dois, três anos, tava na mão deles. Ok. Entendeu? E foi revogado. E aí, a gente tá tendo ainda, né, porque isso faz um ano essa história, a gente ainda está tendo um trabalho gigantesco em recurso em cima disso, pra tentar evitar que essas pessoas realmente percam o green card deles. Nós criamos uma tese, eu prefiro não falar aqui, porque senão vai ter um monte de gente copiando essa tese, mas nós criamos uma tese pra que elas tentassem, pelo menos, manter aí, eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo. E aí, serve de alerta também, porque muitas pessoas pensam que quando elas pegam o green card... Tá tranquilo. Tá tranquilo, mas se foi feito através de fraude, às vezes a pessoa nem sabe que foi fraude, né, vai ver, contrata uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, não tem qualificação nenhuma, mente no processo, aí quando a imigração vê. leva tempo, investigação, você pode levar 2, 3, 5 anos, mas aí quando descobre, aí já era, aí você perde, né.